José está preso injustamente, sua confiança está sendo testada. O tempo passa até que o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó foram aprisionados para guardar a sentença. Cada um deles teve um sonho que José conseguiu interpretar com a ajuda de Deus. Ele previu com precisão a morte do padeiro e a restauração do copeiro-chefe. Embora tivesse prometido ajudar José quando fosse solto, o copeiro se esqueceu dele. Então, José permaneceu na prisão. Quanto a José, a despeito da circunstância e a despeito de se sentir injustiçado, ele não mudou seus hábitos de trabalho, ele não mudou sua diligência em tudo que lhe vinha à mão para fazer. Mesmo que estivesse decepcionado com o copeiro e com razão, ainda assim José continuou a ser o fiel crente que sempre fora. José não permitiu que a deslealdade dos outros condicionasse a sua lealdade e seu comportamento. Pensemos em algumas lições preciosas que podemos aprender da leitura de hoje. Número 1. Não devemos colocar a nossa confiança plena nos seres humanos. Número 2. A desilusão e o desapontamento com as pessoas devem nos levar para o amor e a fidelidade totais a Deus. 3. Devemos esperar em Deus, pois o seu tempo de agir não é o nosso. O esquecimento do copeiro-chefe do faraó estava também dentro do cronograma divino. José continuou na prisão mais dois anos, mas nesse tempo Deus estava construindo a rampa do palácio para José sair do cárcere a fim de ser o governador do Egito. Não há dúvida que o grande ensinamento para nós neste capítulo diz respeito à capacidade de José de continuar crendo, não obstante as circunstâncias. É fácil crer quando a vida nos sorri, mas quando tudo vai mal e você perde família, amigos e esperança, aí é desafiador crer. Que também nós possamos aprender a lição da paciência e da perseverança para que nunca duvidemos que Deus reina, Deus controla tudo para o nosso bem. Pode ser que enquanto você sofre, Deus está preparando algo especial e o momento pós-sofrimento será tão glorioso que nós esqueceremos a tristeza. Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para todos nós. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho.